Você está na TV São Carlos. Aqui no Canal 7 você acompanha o Futebol Amador 2013, a segunda divisão do Campeonato Paulista com o Paulistinha e a Copa Paulista 2013 com o São Carlos Futebol Clube. Aqui no Canal 7 pela Quersimagens. Você está na TV São Carlos. Você está na TV São Carlos. Grande abraço a você que nos acompanha aqui na TV São Carlos. Hoje mais um jogo. Paulistinha contra 15 de Jaút. Me tradicional no interior paulista. E a gente vai acompanhar. Última rodada do Paulistinha em casa antes da segunda fase. E eu estou aqui ao lado do Lucão Fernandes. Lucão, o que você espera para essa partida? Sempre um grande jogo. A equipe de São Carlos vem se apresentando muito bem nessa competição. E não podemos esquecer que hoje vai enfrentar uma equipe de nome, né Felipe? A equipe do 15, uma equipe famosa, disputou já o Campeonato Paulista com grandes nomes. Goleiro Marola, Alfinete, o próprio Nilvio, Humberto Bionico, Wilson Prudentes, que passou pela equipe de São Carlos. O próprio jogador Wilson Mano. O jogador Edivaldo, né? Que fez história no 15 de Jaú. Acabou se transferindo para o Corinthians. Então a equipe de São Carlos não pode esquecer disso. E vai enfrentar uma grande equipe, apesar de no primeiro turno ter vencido lá por 1x0. Mas é a equipe do 15 que está jogando em São Carlos. Então qualquer resultado hoje aqui em São Carlos, eu considero como normal. Sem dúvida. Então está certo, Lucão. Obrigado pelos seus comentários. A gente volta já já com escalação e tudo mais. Tudo que vai rolar de Paulistinha e 15 de Jaú. Você está na TV São Carlos. Você vai ficar muito bem informado. Muito bem informado. Notícias, esporte, reportagens. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade, do Brasil e do mundo nada igual. Nada igual. Aqui no Canal 7 TV. São Carlos. Apoio. Farmácia Rosário. Há 80 anos ao seu lado. Muito, muito, muito econômico. Muito, muito, muito gostoso. Muito, muito, muito saudável. Muito, muito, muito saboroso. Muito, muito, muito moderno. Muito, muito, muito prático. Muito, 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 muito fácil. Muito, 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 muito bom. A Labi Bolsas e Acessórios está em festa. E quem ganha é você. Vantagens em descontos e condições de pagamento. Julho. Dois anos de Labi Bolsas e Acessórios. Show de descontos com um novo horário no mês de julho. Labi Bolsas e Acessórios. Dois anos em São Carlos, rua Miguel Petrone, 2401, no América Shopping Mall. Inove seu ambiente. Daico Loja Eldorado. Móveis planejados para sua casa e para o seu bolso. Projetos inovadores. Marcenaria própria. Excelente atendimento. Daico Loja Eldorado. Móveis modulados e sob medida. Visite nosso showroom. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais de pagamento. Daico Loja Eldorado. Móveis planejados. Rua Marechal Deodoro, 1617. Telefone 3371-3734. Eu quero mandar um forte abraço a todos os nossos parceiros que fazem parte da nossa programação. E você que ainda não está conosco, venha fazer parte também. Você está na TV São Carlos. As duas equipes já vão batendo bola no gramado. E o Vagnão vai trazer para você aí as imagens enquanto a gente vai passar a escalação das duas equipes. O time do Paulistinha vem com Alisson no gol camisa 1, Rian 2, Wilson camisa 3, Lucas Cezane 4 e Luan Meaduzia. No meio, Juninho 5, Matheus camisa 8, Renan Balbi 11, Mário William 7 e Tuco 10. E no ataque, o Luizão isolado com a camisa de número 9. Esse é o time do técnico Gilmar Rodrigues. O 15 de Jaú tem André Moreto no gol camisa 1. Wesley, o lateral direito com a 2. Luiz tem a camisa 3, Bruno Kelvin 4 e Maicon Meaduzia. No meio, o Ricardo Volante. Seguido de Juninho Vermelho camisa 7. 8, Igor Henrique. 11, Rafael. E no ataque, 10, Rodrigo. E 9, Tales. Esse é o time do técnico Doriva Bueno. O trio de arbitragem tem Magno de Souza Lima Neto, assistido por Mauro André de Freitas e Samuel Paião. Então, a gente volta já já com tudo o que vai rolar de Paulistinha e 15 de Jaú. Até já já, hein? Não muda não. Você está na TV São Carlos. Cuide da saúde de seu veículo. Sancar. Um novo conceito em elétrica automotiva. Tudo em um só lugar. Autoelétrico. Injeção eletrônica. Som. Alarme. Travas. Máquina de vidro. Baterias e acessórios. Sancar. Especializada em painéis, velocímetros e tacógrafos. Amplo espaço com atendimento diferenciado. Sancar. Um novo conceito em elétrica automotiva. Rua Miguel Petrone. 2101. Ou ligue. 3372-8600. Esse... Esse é o meu lugar! O melhor samba da região. Toca da Criola. Rua Visconde de Inhaúma, 660. Sucesso 7. Escritório contábil. Profissionais especializados e capacitados nas áreas de contabilidade comercial, industrial e prestação de serviços. Abertura e encerramento de empresas. Regularização de CPF e CNPJ. Acessoria fiscal, tributária e financeira. Imposto de renda, aposentadoria e previdência social. Confia sua empresa em que realmente entende. Sucesso 7. Escritório contábil. Com duas unidades. Rua Rui Barbosa, 495 e na Rua Vicente Laurito, 672. Você está na TV São Carlos. Você está na TV São Carlos. Estou na TV São Carreira. Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrdidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Você está na TV São Carlos Então tá certo, os dois times aí já postados no gramado Paulistinha, uniforme embolido, parece do Milan lá da Itália Todo chique aí, o 15 de Jaú, tradicional 15 de Jaú do interior paulista O Gala da Comarca O Conferno, expectativa no jogo de hoje O time do Paulistinha vem de vitória O time do 15 de Jaú tá aí Na terceira colocação, brigando pra se classificar Com expectativa desse jogo Um clássico, né, regional, a gente pode dizer assim Expectativa muito boa, né Sempre destacar a importância O bom equilíbrio que a equipe do Paulistinha Está tendo dentro do campeonato E hoje, Felipe, enfrentando uma equipe fortíssima Uma equipe de tradição Que no decorrer das nossas transmissões Eu vou estar falando, inclusive, de alguns jogadores Que passaram por essa equipe Que é a equipe do 15 de Jaú Então tá certo, o 15 de Jaú já saiu É... com a bola E toca A pelota aí no seu campo defensivo Tentando ultrapassar a marcação do Paulistinha Que já conseguiu roubar a bola, hein A boa roubada de bola aí do Matheus Que domina o setor esquerdo Com o Luan Luan pro Tuco Agora acalmou o jogo Renan Balbi Inverteu lá do outro lado O Lucas Cezane Domina no meio Vai com calma o time do Paulistinha Cadenciando o jogo Já tá classificado Já tá em primeiro lugar Mas é sempre bom manter a invencibilidade, né, Lucão? Sem dúvida, Felipe É... é... é um momento importante Pra que ele possa colocar a vontade dentro do jogo, né Tem aí já a classificação nas mãos Tem um bom elenco Tá jogando em casa Então tem que ter tranquilidade Sem dúvida É bom ter tranquilidade Como você disse Se impor aí dentro do jogo Afinal de contas Apesar de ser o 15 de Jaú Quem tá jogando em casa é o Paulistinha Quem tem a melhor campanha é o Paulistinha Então esse momento É pro time de São Carlos, né Falta aqui no setor esquerdo Do Tuco vai pra bola Jogou lá dentro da área O goleirão saiu E ficou com ela É bom sempre dizer, Felipe Que é uma tranquilidade Com responsabilidade, né Exatamente Tranquilidade não é pra ficar aí Não é relaxo, né Disperso do jogo Mas é uma tranquilidade Com responsabilidade Marcar firme Neutralizações da equipe do 15 E quando tiver posse de bola Trabalhar essa bola com calma Esperar o momento certo Pra dar o ataque final E fazer os gols Exatamente Muito bem dito aí, Lucão É diferente Tranquilidade De relaxado E não uma partida, né Então Sem dúvida É bom o Paulistinha Ter essa tranquilidade De saber trocar passes Tocar a bola Pra abrir espaços Mas não Deixar o jogo Pra lá, né Exatamente Agora falta do Tuco Falta em cima do Tuco Na verdade Falta do Ricardo Lopes Volante Ricardo Lopes Em cima do Tuco Meio armador do time do Do Paulistinha Você vê que o time do 15 de Jaú Também já tem uma outra estrutura Já tem ali seu próprio massagista Coisa que é difícil a gente ver Em times de segunda divisão Né, Lucão? É uma equipe Já Como nós falamos Tradição Dentro do Dentro do Do futebol Disputou o campeonato Paulista Várias vezes Revolou grandes atletas Que depois nós vamos Estar falando aqui Então é uma equipe Bem Bem conhecida Sem dúvida Um dos nossos Conhecidos Que passou pelo 15 de Jaú Foi o Edvaldo Garbuio O Vardão Hoje é treinador Da seleção de São Carlos Jogar os jogos regionais Entre eles muitos Né, Felipe? Mas podemos destacar O Edvaldo Vardão Que é de São Carlos E passou Teve uma Um papel interessante No 15 de Jaú E foi lembrado Pra equipe do Corinthians Exatamente Depois também fez sucesso Lá na equipe do Corinthians Sem dúvida 15 de Jaú Time de muita tradição Time também bastante Forte aí Pra segunda divisão Ao menos Na tradição Né, no papel O time do 15 de Jaú É um destaque Sem dúvida Dessa competição Vai tocando bola No setor defensivo 15 de Jaú Tentou a ligação direta Aí ajeitou Pra ninguém O volantão Ali da equipe Pro 15 de Jaú O Igor Henrique Agora a bola subiu Ainda tá sendo disputada Por ali Mas acabou ficando Mesmo na lateral Pro 15 de Jaú O Wesley É quem tá ali pra fazer O tiro lateral Vamos dar um abraço Pra toda a galera Que tá aqui Acompanhando a gente Na TV São Carlos Um grande abraço Pro pessoal do Bar do Nelson Lá no Santa Felícia Também Tá acompanhando a nossa programação O Stallone O Gordinho O Birigó O Parra O Gaúcho O Berbal O Pedrão O Tequila O Tequila Acompanha Acompanha e ajuda a gente Sempre A transmitir o futebol Vamos ver o Tuco mesmo Que atravessa o gramado Pra fazer a cobrança De escanteio Tuco cobrador oficial De bolas paradas Aí do time Né Lucão Ele tem essa Essa qualidade É boa Ele sabe alçar Muito bem a bola na área Felipe Sem dúvida Agora é escanteio Jogada perigosa Mais uma vez Pro Paulistinha Tuco jogou lá dentro Da área O Mário Willian Deu um chute Finalizou pra fora Apenas tiro de meta Mais uma chegada boa E o time do Paulistinha Por enquanto Vai tomando as principais Investidas Né Lucão Se o Mário Willian Consegue raspar essa bola Seria um lance perigoso Vê o Felipe Com certeza Ele chutou direto pra fora Não levou tanto perigo assim Agora uma dividida de bola Em cima do Wilson Ali em cima do Thales E a falta tá marcada A favor do 15 de novembro De Jaú Juninho Vermelho É quem ajeitou a bola Pra bater Espera só o árbitro autorizar Já tá ali postado Do lado da bola Falta na intermediária Setor direito Pode vir chumbo grosso Aí pra cima Do gol do goleiro Alisson Juninho Vermelho Ele foi autorizado Levantou a bola Lá dentro da área Veio desvio de cabeça A bola vai saindo Pra escanteio E se deixar o 15 de Jaú Chegar ele não perdoa Né Lucão Tem que tomar cuidado Bola lançada na área Sempre é um perigo Felipe Então precisa tomar Todos os cuidados Na área No setor defensivo Porque Um cruzamento Sempre pode chegar Um elemento surpresa E cabeçar essa bola Pro gol Com certeza Agora foi o meia dúzia Maicon pra cobrança Ele fez o tiro Lá dentro da área Vem o tiro de cabeça A bola bateu No pezinho Na trave E o 15 de Jaú Já assusta Hein Lucão É o que eu acabei De falar pra você Bola alçada na área É um perigo Porque É difícil você saber Pra quando Pra que setor Que o atacante Corre pra cabecear a bola Então normalmente O ataque Sempre leva uma certa vantagem Nesses lances De bolas alçadas na área Porque ele vem Correndo em direção A bola É difícil o setor defensivo Impedir que isso aconteça Sem que ocorra uma falta É verdade É verdade Então precisa ficar Muito próximo Essas bolas É uma jogada Que o setor defensivo Tem que ficar bem colado No atleta E as vezes sai Um elemento Não dá espaço Não pode deixar correr Pra bola Porque Geralmente Quando o atleta Corre de trás Pra bola É pra vir Aquela testada firme Bate forte E as vezes Indefensável Pro goleiro Sem dúvida Agora o Matheus Levou um tranco Mas conseguiu fazer o passe Pro Lucas Cezane Ele tentou acionar O Tuco Foi cortado Ainda assim A bola fica por ali Agora o Quinze Jaú Domina E pode armar Contra-ataque Nesse partida Me parece que a equipe Do Quinze É uma boa equipe Parece que quer Trabalhar a bola Tá querendo Tomar as ações Do jogo E olha só Boa bola Pro Luizão Ele deixou escapar É tanto que o Quinze Jaú É o segundo colocado Tá 11 pontos atrás Do Paulistinha É verdade Mas bem por conta Da campanha impecável Que o Paulistinha faz Na segunda divisão É importante destacar Que ele A equipe do Quinze Quer chegar Quer manter Não só Essa segunda colocação Como também Quer vencer o jogo Hoje Pra se aproximar mais Também Da equipe Do Paulistinha Exatamente Com o Luiz Vai tocando a bola De um lado pro outro Estudando o adversário Quinze Jaú Sabe Que a equipe Do Paulistinha É uma boa equipe Sabe Deve conhecer Que o setor defensivo Marca muito bem E também já se enfrentaram Né Felipe Então É uma equipe Que tem uma certa cautela Agora tem que trabalhar Muito bem a bola E vai esperar o momento certo Pra poder chegar Pra finalizar a jogada Sem dúvida Olha Tá chegando agora Ricardo Lobo fez o cruzamento Bem no desarme Muito bem no desarme Wilson Agora o Luan saiu jogando Com o Tuco A bola não chegou Podia armar um bom Contra-ataque Mas estava esperto Ali o Juninho Vermelho Quero mandar um forte abraço Aqui pro Renato Que é representante Comercial da Guabe Aquela Famosa marca de rações Pra cães e gatos Grande abraço Aí pra você Renato Ricardo Lopes Jogou na fogueira E jogou mal Ali pro Wesley Só que o Luan Chegou fazendo a falta Falta bem marcada Pelo juiz Muito bem marcada Já cobrada Lá no setor esquerdo De novo O Luan Jáu vai trabalhando Essa inversão de bola Tentando deixar o Paulistinha Na roda Juninho Vermelho Agora Acalmou tudo Com o goleirão André Moreto Luiz Domina a bola Na zaga Saiu jogando Curto Aqui com o Ricardo Lopes Falta E falta A favor do time Do Paulistinha Porque o Ricardo Lopes Põe a mão na bola Na verdade Não foi falta O jogador simulou Que foi uma falta E agarrou a bola Na verdade Caberia até um cartão amarelo Pro jogador do 15 Enfiou a mão na bola Segurou a bola Não foi intencional Ele quis segurar a bola Belo desarme Belo desarme Agora do Renan Balbe Que domina Lucas Cezane Tentou acionar O Tuco Mas foi cortado Agora o 15 Jáu já começa A tomar conta Do jogo Né Lucão O jogo Tá havendo até um certo equilíbrio Como disse pra você Deve ser uma boa equipe Né E vai querer levar Os três pontos Aqui de São Carlos Sem dúvida A gente vai chegando A dez minutos O time do 15 Jáu que não é bobo Vai tomando conta Das principais chances Aquele fio do Paulistinha É sólida também Né Não dá espaços Agora conseguiu Tirar mais uma bola Tativa de ligação Direta com o Luizão Ele ajeita Mas pra ninguém Lateral direto Pro 15 Jáu Olha só Inversão de bola Veio bem A zaga pra cortar 15 Jáu tenta o domínio Mas foi bem na bola O Mário William Olha só Ele tem o Tuco Também tinha o Rian Tentou tocar pro Rian Mas foi cortado O time do 15 Jáu também tá bem postado Na defesa Não tá deixando o Paulistinha Tocar a bola não Ricardo Lopes Domina no meio Tativa de lançamento Pro Wesley Bem no corte O Luan Não desistiu da bola Ela não saiu E o Luan fez o corte O Luan é mostrando raça Pedindo raça pro time Lucão Exatamente Não é porque existe A classificação já nas mãos Que vai Dar bobeira na equipe Jogando em casa Tem que pegar firme mesmo Pode dar espaços E agora o árbitro deu falta Uma boa roubada de bola Do Matheus Ia criar uma chance De contra-ataque O árbitro deu falta É mas foi falta Felipe Ele tava de costa Protegeu muito bem a bola E foi empurrado Falta bem marcada E um perigo Mais uma bola alçada na área E é bom o sistema defensivo Tomar todo o cuidado É verdade Com certeza Essa bola Como você já disse Essa bola aérea É sempre um perigo De gol Rafael tá na cobrança Pro 15 de Jaú Daquela forma que eu sempre falo Parece que é um canhoto Vai ser um cruzamento fechado Pra dentro do gol Felipe É verdade Rafael canhoto tá na bola Autorizado pelo juiz Jogou lá dentro Dentro da área O Alisson saiu E espalmou Rapaz Que bola venenosa Hein Lucão Ele não chegou a alçar Lá na área Bateu forte Ela tava indo direção Ao gol lá no cantinho de cima Muito difícil Pro goleiro pegar Felipe Sem dúvida O Alisson foi muito bem Tava esperto na batida Tá ligado no lance É isso aí Mais uma vez O Rafael vai lá Pra fazer a cobrança De escanteio Lá dentro da área A bola subiu Mas cabeceou errado Luiz E agora o Matheus Chegou tirando tudo O Mário William domina Mas tá caído O zagueiro do time Do Paulistinha É o Juninho Quem tá caído ali Viu o choque? É um choque Luizão 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 Que nessas bolas alçadas Ele vem na área Pra Como ele tem um Um porte físico bom E tem estatura E é um centroavante Sabe muito bem Como que o ataque faz Felipe Ele vem no setor defensivo Pra ajudar aí Nesses cruzamentos De bola parada E ajuda bem né Ajuda bem Porque todo atacante Que consegue se Ajudar a defesa A recompor Também ajuda A afastar os perigos Ele pensa como O atacante pensa né Exatamente Ele se posiciona muito bem Dentro da área Renan Balbi tem a bola Dominada no meio Procura opções Pra sair jogando Toca curto com o Rian Rian pro Lucas Cezanne Tem o Juninho Também o Wilson Jogou no Juninho Tem Renan Balbi Também tem o Wilson Tá segurando a bola Vai ter então lançamento Chamou o adversário Tentou o lançamento Pro Rian Veio o corte Agora sim O Tuco ficou com ela Passou do primeiro Passou do segundo Também pode bater Preferiu O passe pro Rian O goleirão saiu Veio o chute André Moreto Fez uma bela defesa E que jogada Trabalhada do Paulistinho Lucão Eu achei que ele Fez a forma correta Felipe Ele tentou dar um tapa Forte no cantinho Mas o goleiro Muito bem colocado Conseguiu fazer a defesa Muito bem mesmo Ele saiu Fechou o ângulo do Rian E aí o Rian finalizou Mas não teve como tirar Do goleiro Se ele toca pra trás Estava muito congestionado E talvez não daria certo Porque nós tínhamos Poucos jogadores Do Paulistinho na área Então ele quis bater pro gol Exatamente E foi bem Uma boa jogada Do time do Paulistinho Serviu pra alertar E o 15 de Jaú Serviu também Pra mostrar quem manda Né Lucão Exatamente O time do 15 de Jaú Vai tocando a bola O setor defensivo Abriu lá na esquerda De novo agora Com o Ricardo Lopes Agora o Juninho Vermelho Domina no meio De novo com o Ricardo Lopes Eles vão tocando a bola Um, dois O Paulistinho Não deixa o time De 15 de Jaú sair É, mas eles estão Trabalhando a bola Você vê que a equipe Do 15 também Não tem pressa Tá esperando o momento certo Pra vir pra cima Do Paulistinho Olha a bela atiradinha Do Luan, hein Agora o árbitro Falou que não foi nada Vai mandar o Rodrigo Levantar Olha o Luan Famoso fair play O Luan deu a lateral ali Não foi uma jogada Faltosa, Felipe Mas acabou atingindo A parte baixa Do atleta do 15 Não sei O Rodrigo, né O Rodrigo tá caído Mas realmente Sem intenção Acabou acertando E o árbitro E o árbitro nem falta Deu Realmente E a doutora vai lá, Felipe Aí é perigoso agora, hein Tá perguntando pro atleta, né Que tá acontecendo Uma jogada que ele precisa de alguns segundos Pra se recuperar, Felipe Exatamente Agora entrou a marca Aproveitando essa parada, Felipe Pra gente poder falar Que depois nós vamos estar falando bastante Porque realmente a equipe do 15 Sempre foi um celeiro, né Uma equipe que criava, né Que fazia muitos atletas E um dos jogadores que eu tenho prazer de lembrar O goleiro Marola Que jogou por muito, muito tempo na equipe do 15 E depois acabou indo pro Santos, né E também fazendo lá um papel importantíssimo Na equipe do Peixe Então, um dos atletas que nós podemos destacar Que passou por essa maravilhosa equipe Foi o goleiro Marola Sem dúvida Quer dizer, somente um dos nomes aí Que o time do 15 de Aú tem em sua história, né Isso Mas depois nós vamos estar falando mais Porque são bastante jogadores Inclusive os jogadores de São Carlos Que nasceu em São Carlos Passou pelo 15 de Aú Além do Edivaldo É, o time do 15 tem uma história bonita mesmo O time do futebol paulista Tá realmente Não só o 15 de Aú Mas a gente pode ver o Nilson João Que caiu esse ano pra Série A3 A Inter de Limeira Que alguns anos atrás Esputou também essa segunda divisão Então o futebol paulista realmente Tá num momento Em que os clubes do interior São bastante prejudicados pela federação Que acontece Essas quedas de times tradicionais Como é o 15 de Aú Jogando a quarta divisão do futebol paulista, né É isso mesmo Os estádios vazios, né Felipe Exatamente As equipes cabem não tendo aqueles recursos Pra poder se manter, né É Os times do interior principalmente Vivem muito de torcida, né E aí sem o apoio da torcida Fica difícil Vendecendo mais uma vez o time do 15 de Aú Agora no meio Com o Juninho vermelho Focou pro Ricardo Lopes Tenta procurar alguém por ali Na verdade é o Rafael Tem a bola dominada De novo com o Juninho vermelho O Luizão aperta a saída Tranquilizou tudo por ali Com o André Moreto Sai jogando na defensiva aqui com o Luiz Tem opções Preferiu tocar no meio De novo com o Luiz Tenta abrir pra alguém Dominou a bola o Rodrigo Mas veio bem o zagueiro Wilson Fazer o corte O Wesley domina por ali Bem no desarme o Matheus Pode encaixar um contra-ataque Tocou pro Tuco Tem o Rian Também o Luizão Ele carrega a bola Açonou o Rian Pode fazer o cruzamento Bateu Bela defesa do goleiro André Moreto O Rian tá aparecendo muito bem Pelo setor direito lá Filipe Sem dúvida Já é segunda né Teve uma chance boa agora E bateu muito bem na bola Teve espaço Bateu pro gol Pegou bem É que o goleiro André Moreto Mostrou uma ótima qualidade né Tava bem colocado o goleiro Ah bem colocado A gente pode ver até que tem uma torcida Do 15 de Jaú ali na coberta Que comemorou a defesa do goleiro André É Tá trazendo a torcida aqui em São Carlos Agora é escanteio O Tuco colocou lá dentro da área Bem agora A defesa afastou O Rian tenta colocar lá dentro de novo Agora o ensame do Rodrigo A bola ainda ficou Um Wilson que tentou acionar o Tuco Mas já tava impedido Tiro de meta a favor da equipe do 15 De novembro de Jaú A gente tem outros 15 de novembro por aí né 15 de novembro de Piracicaba né Lucão Tem Tem Exatamente Eu não sei se você lembra Felipe Você é jovem né Mas tinha o Guinho que jogava aqui na equipe do Do Grêmio São Carlense Que acabou também Sendo contratado pela equipe do 15 Vamos lá Felipe Olha só o time do 15 de Jaú Vem chegando pelo setor direito Com o Rodrigo Vem na marcação Juninho Rodrigo ainda tenta achar um espaço Pra lá pra cá Conseguiu sair E agora é falta Juninho foi obrigado a fazer a falta ali né O atacante tinha passado dele Ele botou o pezinho Sem espaço Felipe É só cercar Não dá Não dá o setor O lado do fundo Do pro atleta Pra poder fazer jogada Se vai diminuindo Cercando Ele não tinha pra onde ir Isso é verdade Agora vamos chegando a 20 minutos Uma boa oportunidade Pro time do Paulistinha Juninho vermelho Tá por ali Acabou fazendo pro atleta O que ele queria Criar uma falta ali Pra levar uma situação de risco Exatamente O mini escanteio Bola colocada lá dentro da área Passou por todo mundo Rian foi nela Acionou o Tuco Mas não deu pra fazer a jogada E a bola ficou com o Quinze Jaú Mais uma vez Tocado lá no meio Bem no desarme Ainda assim o Quinze domina Ricardo Lopes Tenta fazer o giro Colocou mal aqui Pro lateral Wesley Saiu jogando Com o Rodrigo Ele domina Tem opção Bem o Luano Desarme Agora o Mário William Pode puxar o contra-ataque Sofreu a falta Só pra finalizar Felipe O que eu estava falando O Guinho que jogava Na equipe do Grêmio Um zagueiro muito bom Acabou se transferindo Pra equipe do Quinze Jaú E lá jogou por muito tempo E acabou encerrando A sua carreira Jogando pelo Quinze Jaú E o Guinho é o pai Do Leandro Castan E também do Luciano Castan Que me parece Que no último campeonato Jogou pela equipe Do São Bernardo Luciano Castan E o Leandro Castan Acabou indo pra Roma Roma na Itália Exatamente E me informaram Que parece que ele está Pra vir pra jogar no Flamengo No Flamengo O Flamengo estava negociando Mas a Roma Pediu uma liberação Muito alta Exatamente Mas o Guinho Que é de São Carlos Que jogou Que jogou no Quinze É o pai do Leandro Castan E do Luciano Castan Um orgulho pra nós Falar isso Sem dúvida Jogou no time de São Carlos Passou por o Jaú E hoje tem os filhos Indo muito bem no futebol Muito bem Muito bem Vendecendo o Quinze Jaú lá pelo setor direito Bola acionada Pro atacante do time do Quinze Foi muito forte Muito forte E aí o Rafael passou por ela Tiro de meta A favor do Paulistinha Sai tocando aqui no meio Wilson com o Renan Balbi Matheus Pro Lucas Cezanne Pro Mário William O Mário William onde tá Lucão? Tem que vir buscar aqui Pra criar uma jogada É Tá tendo uma certa dificuldade No setor ofensivo Eu ficava recuando Pra vir ajudar aqui Pra poder ter a posse de bola E agora o time do Paulistinha Obrigado a se recompor De uma velocidade Olha só Vem o tiro de longe Bola passou por todo mundo Não era o caso Chutar de longe assim né Lucão? Bom pro Paulistinha Tá querendo experimentar O goleiro de fora da área Mas é difícil Muito longe né? Muito longe Um certo equilíbrio no jogo Felipe Eu vejo a equipe do Quinze Uma boa equipe Um jogo até parecido Com o do Paulistinha Gosta de trabalhar muito bem a bola Então tá esperando um erro Do setor defensivo Pra poder Uma equipe ou outra Criar uma situação de gol É verdade Acho que o Quinze Jaú Veio aqui pra explorar O erro do Paulistinha né? Não quer sofrer muitos riscos Porque também uma derrota Não ajuda nada O time do Quinze Jaú Ele conhece né? O poder de fogo Da equipe do Paulistinha Exatamente Olha só A lateral esquerda aqui Luan domina Domina mal A lateral Pode seguir Lucão Como lá A equipe de São Carlos Apresentou muito bem Lá na É isso que tem que fazer Ter essa tranquilidade Essa confiança Sem medo de fazer Essa troca de passe Sem dúvida O Tuco tentou colocar Lá dentro da área Veio o corte na primeira E o Ricardo Lopes Jogou pra escanteio Escanteio pro Paulistinha Pode vir uma boa chance De gol Lucão É com certeza Essa bola alçada na área Quem sabe Luizão pode dar Uma testada ali Pra rede Felipe É o que a gente espera Tuco colocou a bola ali No quarto de círculo Pra fazer o cruzamento Autorizado pelo juiz Ele vai pra bola Jogou pra área A bola vai ficar ali Com o Juninho Luizão Testou pra fora Boa bola aí Do time do Paulistinha Você vê A bola é muito rápida Como o Luizão Teve que dar dois passos Pra trás ali Ele perdeu o tempo Da bola Tinha dois marcando ele Felipe A equipe do 15 Conhece o centroavante Luizão E não deu espaço Pra ele Sem dúvida Acho que todas as equipes Na verdade Já estão conhecendo o Luizão Ele tá tendo mais dificuldade Pra jogar O pessoal já tá ficando Em cima dele Centroavante diferenciaram Do time do Paulistinha As equipes Que compõem Esse grupo Já conhecem A equipe do Paulistinha Porque como é o retorno Agora Todas já jogaram Com a equipe do Paulistinha Então Sabe do poder de fogo Da equipe do Paulistinha O que nós precisamos aguardar Agora É a próxima fase Que serão outras equipes Pra ver como que A equipe de São Carlos Vai Se vai continuar dando Sequência Nesses bons resultados Felipe Sem dúvida 25 minutos agora Quero mandar um forte abraço Aqui pro Renato Que é representante comercial Da Guabe Aquela Famosa marca de rações Pra cães e gatos Grande abraço Aí pra você Renato Que apesar de ser um jogo Equilibrado E com poucas chances Claras de gotas É um jogo agradável De se ver né Lucão É um jogo gostoso Felipe Por quê? Porque as duas equipes Não estão recuadas Quando estão de posse de bolas Elas Tocam pra frente Não fica ali Enrolando o jogo Por isso que tá gostoso De assistir De acompanhar essa partida Sem dúvida Olha só Boa jogada do Tuco Que ele tinha deixado Pro Mário William Acabou sendo desarmado Agora o Quindiaú Olha como o Quindiaú Tá compacto na defesa Uma boa jogada do time Do Paulistinha Passou pelo Tuco Ele ainda fica com a posse de bola Usou o juiz Pra tabelar com o Mário William É Temos que usar Todos os recursos Em campo É verdade Agora a bola tocada De novo pro Tuco Ele tenta dominar Passar pro Lucas Cezanne Conseguiu ficar com a bola Bola pro Matheus Ele foi desarmado O time do Quindiaú Tá compacto Não tá mesmo dando espaço Pro Paulistinha né Ah não vai dar espaço Vai ser o jogo todo assim Principalmente se eles Conseguirem fazer um gol Aí que vai ser pior ainda Olha só A bola alçada lá dentro da área Vem dividida com o Luizão O juiz já tá dando falta É um lance que eu não consigo entender Por que que o árbitro apita a falta Felipe Centro-avante O Luizão subiu pra cabecear a bola O goleiro veio Houve um encontro Mas onde tá a falta? Exatamente E não tá dentro da pequena área Exatamente É isso que eu ia falar Você foi muito bem agora Ducão Porque existe aquele Não é regra Mas aquele conceito do juiz Que é a pequena área do goleiro Exatamente Mas a grande área não Então foi uma dividida normal de jogo Bola limpa Subiu pro cabecear a bola E vai dar uma falta E o atleta do Luizão Ia ficar com a bola Ia ficar com a bola Ia criar uma chance Pra fazer o gol Sem dúvida Não quis se comprometer o juizão né Não quis se comprometer Bola no setor defensivo Juninho Renan Balbi Sonou o Luan aqui na esquerda Tem o Mário William Ele prefere a jogada individual Mário William domina Tem o Matheus Tem também a zaga E foi na zaga que ele jogou Com o Juninho Vai tocando a bola devagar O time do Paulistinha procura abrir espaço Lucas Cezane tem o domínio Tocou pro Tuco Tem o Rian e o próprio Lucas Cezane É pra ele quem foi Tem o Rian lá na direita Ele telegrafou o passe Veio a marcação Fez o desarme Zagueiro é zagueiro né Lucão Zagueiro é zagueiro Uma coisa que eu queria destacar Felício Nesse lance agora Que o Que o Mário William estava com a bola O Renan Marcado pedindo a bola É isso que torna um jogador Diferente do outro Mesmo com a marcação nas costas Ele pedia a bola Porque ele sabe Que ele vai proteger E vai poder desafogar No caso O Mário William Que estava com a posse de bola Sabe da qualidade que tem né Sem dúvida Confia na qualidade que tem E aí não tocou pra ele Ele ainda ficou bravo Não está confiando Tem que tocar a bola Toca porque ele vai devolver de volta Entendeu É só pra poder desafogar Ter aquele tempo De tocar a bola E sair da marcação Pra poder receber ela de volta Famoso um dois né Famoso um dois Você está pressionado Você devolve a bola pra um Sai da marcação Pra recebê-la Numa situação melhor Mais limpa jogada Eu não sei quem está tendo Mais trabalho hoje Se é o massagista do 15 Ou a doutora aí do campo hein Lucão É bem acionado Doutora Ajudou até o atleta A levantar lá Felipe É bem gentil também É doutora Muito bem gentil Domina a posse de bola Do time do 15x1 No setor defensivo Agora a bola com o André Moreto Procura espaços Pra sair jogando O time do Paulistinha Também não dá não Bola acionada lá Pro Rodrigo Foi bem o time do Do Paulistinha Com o Lucas Cezane Pra fazer o desame 15x1 não está criando espaço Não está tendo muito espaço Também pra criar não né Lucão A equipe de São Carlos Conhece a equipe do 15x E não vai dar espaço Sabe que é uma boa equipe Apesar de ter vencido em Jaú Mas foi um Um placar apertadinho Exatamente Um placar apertado Um gol de falta do Juninho Quer dizer não foi nada Muito esplendoroso também né Foi um jogo muito equilibrado lá E de bola parada A equipe de São Carlos Conseguiu Fazer um a zero lá E depois conseguiu manter o resultado Sem dúvida Que foi bastante importante Pro time do Paulistinha E agora o time do 15x Troca passos mais uma vez No campo de defesa Bola pro Wesley Espero que nós estamos Acompanhando até agora Felipe Ih olha só Saiu jogando errado o Wesley O Luizão está lá dentro da área Agora o Mário William Ele domina Passou pro Mário William Tem a passagem do Tutuco Ele tirou do primeiro Pode bater pro gol Gol Golaço Do Paulistinha Tuco Que golaço do Tuco Hein Lucão Mostrou uma grande tranquilidade Dominou de frente pro gol Me assou bater Cortou Escolheu o canto E tocou lá Indefensável pro goleiro Felipe Mostrou bastante qualidade Não só o time do Paulistinha Como o Tuco individualmente Como você falou Teve tranquilidade Tirou do zagueiro Escolheu o canto E mandou no ângulo do goleiro Indefensável É um belo jogador Felipe De posse de bola De frente pro gol Ele tem essa tranquilidade E mostrou nesse lance Eu ia acabar de falar pra você Que qualquer resultado Tanto pra um quanto pra outro Seria normal Porque são duas grandes equipes Agora o time do 15x Vai ter que se lançar Todo pra frente Mas foi um golaço Mesmo uma jogada trabalhada Extrema categoria Aí do time do Paulistinha Saiu jogando errado aqui O Wesley O Luizão aproveitou o rebote Tocou pro Mário Willian Só ajeitou pra chegar A era do Tuco Nós temos que destacar A grande jogada do Luizão Viu Felipe Na velocidade Na velocidade Às vezes a gente fala Do atleta que fez o gol Que apesar de ter sido Uma bela de uma jogada Mas nós temos que destacar também Que o Luizão Acreditou no erro Acreditou Recebeu a bola Levantou a cabeça Tocou pro Mário Willian Que também de cabeça erguida Viu a chegada do Tuco Que fez o gol Exatamente Então foi uma jogada Muito bem trabalhada Pela equipe do Paulistinha Muito bem trabalhada E aí 1x0 no marcador Quer dizer também Não dá pra falar que Que a defesa do 15 de Jaú Tava ruim Foi um erro do Wesley Mas é extrema categoria Do time do Paulistinha Que soube chegar né Depois do erro Houve sim Uma Uma habilidade Do ataque do Paulistinha Que trabalhou muito bem A bola E criou A situação de gol E converteu em gol Exatamente Agora o time do 15 de Jaú Tenta domínio Falta do Renan Balbi O time do 15 de Jaú Vai ter que se lançar Todo pra frente Pra buscar o resultado Adverso agora né Lucão Agora é hora da equipe De São Carlos Ter tranquilidade Vamos lá Felipe Olha só o Wesley Fez o cruzamento Lá dentro da área Tirou o Lucas Cezane Bola ficou com o Luan Tirou na primeira Pro Matheus Ele domina E dá aquele chutão Vamos ver se dá certo Quase quase Veio o corte É hora de ter tranquilidade Porque agora tem o resultado Em seu favor E tem que Esperar um pouco mais A equipe do 15 de Jaú Agora Pra dar os contra-golpes Pra poder ampliar o placar A gente tá chegando A 32 minutos E o time do 15 de Jaú Vai ser só pressão Wesley colocou lá dentro da área Bola vai ficando A zaga afastou Bem Você acha que agora É hora de se defender Até o fim desse primeiro tempo Lucão? Isso Agora é uma hora Que o normalmente A equipe adversária Começa a querer atacar Pra dar uma resposta rápida E quem sabe Conseguir empate Então a equipe do Paulistina Nesses 5 minutos Que tem agora Tem que ter o controle do jogo Tem que ter a posse de bola Até não jogar muito bonito agora Pra poder acalmar um pouco O certo ânimo Da equipe do 15 de Jaú Sem dúvida É bom ter essa parada De ritmo Quebrada do ritmo Do time do 15 de Jaú É normal agora Filipe A equipe adversária Querer empatar rápido o jogo Você pode ver A gente tem jogo Que a gente fica Demora pra sair um gol Uma equipe faz um gol Depois a outra já empata É verdade Então agora precisa tomar cuidado E olha só Precisa tomar cuidado Coisa que não fez O Rodrigo agora tocou lá O time do 15 de Jaú Vem descendo O Igor Henrique Pro Wesley O Luan foi bem na bola Mandou pra escanteio E o Luan pede mais uma vez Pro time ter vontade Eu acho que ele tá percebendo Que a equipe não tá tão concentrada Como ele quer Por isso que ele faz a jogada E quer que a equipe vibra Sem dúvida Luan que antes era o capitão Aí antes da parada Era o capitão Quer dizer também Mostra uma certa liderança Dentro do elenco Exatamente Muito bem lembrado Filipe Juninho Vermelho Ele tá na batida O descanteio Autorizado pelo árbitro Ele jogou lá dentro da área Veio o corte Corte mal feito Ainda assim a bola ficou Com o time do Paulistinho E o Renan Balbe afastou Vamos dar um abraço Pra toda a galera Que tá aqui Acompanhando a gente Na TV São Carlos Um grande abraço Pro pessoal do Bar do Nelson Lá no Santa Felícia Também Tá acompanhando a nossa programação O Stallone O Gordinho O Birigó O Parra O Gaúcho O Berbal O Pedrão O Tequila E todo mundo que tá aí No Bar do Nelson No Santa Felícia Um abraço também Lá pro Bar Esquinão Lá na Bruno Rugeiro Esquina com a rua Albino Trix No Santa Felícia Os proprietários São o Martins e a Maria Amigos e frequentadores De lá Tem o Renato O Raí O Borges O Paulão O Ari O Moisés O Baiano O João Paraná O Edgar O Sr. Edgar O Daniel E todo mundo Um grande obrigado E um grande abraço Também pro Wagner Quersi Produtor aqui Que acompanha e ajuda A gente sempre A transmitir o futebol O Wesley tocou curto Rodrigo domina Na verdade Rodrigo deixou a bola passar Ficou dominada Com o Tales Agora lateral Pro time do 15 De Jaú O Wesley tocou curto Pro Rodrigo Rodrigo domina Chamou o lateral E conseguiu Não é o caso Jogar essa bola Na área não Aí tem que cercar E ir diminuindo o espaço Não pode arrumar falta Aí Felipe É verdade Olha só Bolaçada lá dentro Da área falta A favor do time Do Paulistinha Uma outra teta Também que eu queria Falar pra você Felipe Que acabou se destacando Nessa equipe do 15 De Jaú Eu não sei se você lembra O alfinete Lateral direito O alfinete Esse fez carreira longa Fez carreira Se apresentou muito bem Pela equipe do 15 Depois acabou se transferindo Pro Corinthians O grande O timão Do bando de loucos E teve também Uma brilhante carreira Pela equipe do Corinthians Conseguindo vários títulos Pela equipe do Corinthians E é bom lembrar Que teve uma excelente passagem Pela equipe do 15 de Jaú Lucão trazendo um pouquinho Da história Do futebol do interior É sempre bom lembrar Felipe Porque é uma É uma grande equipe Apesar de estar sendo derrotada Aqui na cidade de São Carlos Por uma equipe É Uma equipe que não teve Tantas tradições No futebol profissional Que é o caso A equipe do Paulistinha É Tá sendo vencido Por uma equipe Que não tem tanta tradição É verdade Mas nunca É sempre bom lembrar As coisas boas Que essa equipe Maravilhosa do 15 Fez E fez pro futebol Sem dúvida Do nosso país Faz parte da história Faz parte da história Então a gente fica triste De ver uma equipe Jogando numa categoria Como essa Deveria estar lá em cima Jogando E tem outros nomes aqui Que daqui a pouco Nós vamos falar também Grandes jogadores Que passaram pela equipe Do 15 de Jaú E jogaram Não só Em times da elite Como no 15 de Jaú Na elite Exatamente Jogaram lá Disputando o campeonato paulista E com grandes Com grandes jogos Vencendo equipes Grandes de São Paulo Não só Em Jaú Vencendo lá na capital também Olha só Realmente Faz parte da história E é sempre bom lembrar Vem descendo mais uma vez O time do 15 de Jaú Lá pelo setor esquerdo Jogou a bola na frente Fez o cruzamento Bem Rian Conseguiu Interceptar o cruzamento Mandou pra escanteio Percebo que a equipe Do Paulistinha Tá muito bem atenta No setor defensivo Ele tá querendo Realmente neutralizar As ações do 15 de Jaú É verdade Agora Escanteio cobrado Curto Pro Tales Ele domina lá no setor Ofensivo Na verdade É o Rafael Ele cruzou Direto pra fora Tiro de meta aí Em favor do time do Paulistinha O Alisson vai cobrar Sem muita pressa 37 do segundo tempo Lucão Parece que a equipe do 15 Vai movimentar o banco Felipe E já né Nesse primeiro tempo Ainda é o Igor Quem vai entrar No time do 15 de Jaú Não quer esperar Ir pro segundo tempo Não Parece que o atleta Acabou se machucando Naquele lance Sem dúvida Centroavante né Da equipe do 15 de Jaú Camisa 9 O Tales No último lance Ele acabou se dando mal Tá entrando então O Igor Igor Camisa de número 15 No time do 15 de Jaú E sai O Camisa 9 O Tales Bola alçada lá Por favor do time do 15 de Jaú Pro Igor Olha só Jogada criada Já tá aqui Com o Rodrigo Ele fez o cruzamento A bola passou Passou pelo Igor E é terrível Essa contusão O atleta Não consegue Correr E olha só O time do Paulistinha Pode encaixar o contra-ataque Do Tuco pro Mário William Mário William procura o Luizão Tem ele É opção Pode bater Bem o goleiro O André Moreto Saiu bem hein Saiu bem Mas é uma bola Felipe O Luizão Ele já devia chegar Batendo na bola Ele quis dominar Pra poder enfrentar o goleiro E ele acabou Não tendo espaço Pra tudo isso né Podia bater direto né E se ele chega dando uma cavadinha No outro canto Ele faria o gol Tranquilamente Domina a bola O 15 de Jaú Ricardo Lopes Tocou pra trás Bruno Kelvin Domina por ali Bola pro Igor Tem dois Igor agora O Igor e o Igor Henrique Rafael dominou Mas veio Paulistinha Roubou a bola Lateral Favor do time do Paulistinha O Rianta na batida A equipe do 15 Felipe Sempre foi uma equipe Que sempre preparou Grandes atletas Pra equipe do Do bando de louco Pro Corinthians Outro jogador Que nós podemos destacar Que passou pela equipe Do 15 de Jaú Foi o Wilson Mano Que teve uma trajetória Brilhante Por essa equipe Do 15 de Jaú E acabou se transferindo Pro Corinthians E lá também Conseguindo grandes títulos Pra sua carreira E alegrando o bando de louco Lá Felipe Wilson Mano foi até Campeão brasileiro né Se não me engano Pelo Corinthians E essa passagem Formado né No 15 de Jaú Ele foi quase junto Com o Edivaldo né O Vardão na época Exatamente Os dois foram quase juntos Então é mais um bom nome Que passou pela equipe Do 15 de Jaú Vendecendo o 15 de Jaú Wesley Passou do primeiro Fez o cruzamento A bola passou Por todo mundo E vai direto pra fora Bons nomes né Na história do 15 de Jaú É uma equipe de tradição né Sempre formou Grandes atletas Nós podemos destacar Até o Roberto Bionico Que também jogou Muito tempo Na equipe do 15 E veio aqui Pelo Grêmio Esportivo São Carlense Conseguimos Na sua passagem Aqui também A equipe de São Carlos Acabou sendo campeão Na época E o Roberto Bionico O próprio nível também Que era da equipe do 15 Vendecendo o 15 de Jaú Tirou a zaga Pode completar Jogou jogando aqui Na equipe do Grêmio São Carlense O próprio Wilson Prudêncio Que também era da equipe Do 15 de Jaú E jogou aqui também Na equipe do Grêmio São Carlense E grandes passagens Por São Carlos né Felipe Sem dúvida Olha só né Uma história bonita demais O 15 de Jaú Hoje está na quarta divisão Uma torcida um pouco impaciente Com o time de 15 de Jaú Mas acho que por conta Nesse histórico né Exatamente 15 de Jaú sempre foi uma equipe De tradição Uma equipe grande No futebol do interior Olha só o contra-ataque O Tuco tentou acionar O Luizão Veio o corte É uma equipe que a gente Sempre espera mais né Pela tradição Por tudo aquilo que já fez né Dentro dos campeonatos Que jogaram né Felipe Como você lembrou Campeonato Paulista Jogando não só em Jaú Mas na capital Jogando com os times grandes Sempre foi uma equipe Que Deu trabalho né Enfrentava de igual pra igual Nós falamos aqui do alfinete Que jogou Goleiro Marola O próprio nível né E olha só Que jogada do time do 15 de Jaú Ganhou o escanteio Grandes jogadores que passaram Por essa maravilhosa equipe Que é a equipe do 15 de Jaú Sem dúvida Hoje o Paulistinha Também vai conseguindo Uma vitória histórica né A gente pode dizer 1x0 no 15 de Jaú Que é esse time tradicional Forte do interior E o time do Paulistinha Vencendo aqui em casa Ganhando de uma equipe de ponta né Sem dúvida Agora o escanteio Juninho Henrique tá na bola Autorizado pelo juiz Ele jogou lá dentro da área Veio o corte do Luizão O Baranda ficou lá dentro O Luan afastou Sobrou pro Rodrigo Ele pode bater Desviou no Luan Mais uma vez lá dentro Agora tava impedido Igor E o goleiro Alisson Ia completar com uma defesa São 43 minutos Dessa primeira etapa Tudo indica Que vai acabar o primeiro tempo 1x0 pro Paulistinha Lucão Tudo indica Mas no futebol Tudo pode acontecer Sem dúvida Mas eu não acredito A equipe do 15 Trabalha muito bem a bola No setor defensivo Meio campo Mas quando chega aqui Na parte ofensiva Encontra uma defesa Muito tranquila Marcando muito forte Não dando espaço E até agora Não conseguiram criar Nenhuma chance de gol Felipe É verdade Nenhuma chance clara De gol pro time do 15 De Jaú Que vem descendo mais uma vez Com o Igor Passou do primeiro Foi lá pra ponta Preferiu o passe Lá dentro da área Veio desarme Bem o Wilson Saiu jogando agora Com o Rian Vai trabalhando a bola Devagarzinho O time do 15 Do time do Paulistinha Que vence o time do 15 De Jaú Por 1x0 É um bom jogador Esse Wilson Viu Felipe Sempre limpo na jogada Dificilmente faz falta Tá sempre ligado no lance Quando não dá pra antecipar Ele aguarda Espera O lance definir Pra ele poder dar o bote na bola Com certeza Tá bem também no jogo o Wilson Dá uma segurança aí Pra zaga do time do Paulistinha Sem dúvida É importante O jogador que vem se destacando Na equipe do Paulistinha Com certeza Agora lateral no setor defensivo Luan Tenta sair jogando com o Tuco Ele domina Jogou mais atrás Pro próprio Wilson De novo com o Tuco Wilson se apresenta Mário William também Tem o Matheus Ele pode jogar lá dentro da área Preferiu o toque no Mário William A bola passou Tinha o Matheus do ladinho dele Na verdade ele não quis tocar pro Mário William Ele quis tocar pro Luizão O Mário William que acabou atrapalhando o lance Felipe Entendi É verdade Porque o Luizão tava um pouquinho mais à frente Tava surgindo nas costas Aí ia ser o elemento surpresa Mas a bola não conseguiu chegar até o Luizão Exatamente Agora o árbitro dá um minutinho de acréscimo A gente já estourou o tempo regulamentar 45 minutos e 10 segundos Acabando a primeira etapa Wilson domina Luan Tá marcado por dois o Luan Conseguiu sair bem Mas saiu errado Juninho Vermelho toca pro Igor Na verdade É o Rodrigo Quem tá por ali Rodrigo puxou Passou no primeiro E foi com bola e tudo pra fora Saiu com a bola Quis fazer ser individualista E acabou saindo com a bola e tudo Pra linha de fundo Melhor pra equipe de São Carlos Sem dúvida Um minutinho de acréscimo Primeiro tempo vai terminando Agora o goleirão Alisson Vai bater E o árbitro deve encerrar Nessa primeira etapa Termina o primeiro tempo E a gente volta já já Com os comentários de Lucão Fernandes Fique ligadinho na TV São Carlos Você está na TV São Carlos Silmara Felice Agora em novo endereço Topos de bolo personalizados Ou topos de porcelana Porta alianças E diversos acessórios Que vão fazer sua festa Ficar ainda mais especial Silmara Felice De casa nova E com muito mais novidades Para você personalizar sua festa Silmara Felice Em novo endereço Rua Miguel Petrone 2401 No América Shopping Mall Variedade em carnes Amplo espaço Congelados Massas Espetinhos Linguiças Carnes nobres E aos finais de semana Maionese Farofa E muito mais Como os deliciosos assados Que farão sua mesa Ficar ainda mais especial E no Parque Fé Temos a boutique da carne Com muita praticidade E os deliciosos assados Aos finais de semana Casa de Carnes Santa Paula Em dois endereços Para melhor atendê-los No Santa Paula E no Parque Fé Música Muito, muito, muito econômico Muito, muito, muito gostoso China, China Muito, muito, muito saudável Muito, muito, muito saboroso Muito, muito, muito moderno Muito, muito, muito prático China, China Muito, muito, muito vazio China em voz Muito, 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 muito bom A Labi Bolsas e Acessórios Está em festa E quem ganha É você Vantagens em descontos E condições de pagamento Julho Dois anos de Labi Bolsas e Acessórios Show de descontos Com novo horário No mês de julho Labi Bolsas e Acessórios Dois anos em São Carlos Rua Miguel Petrone 2401 No América Shopping Mall Você está na TV São Carlos Estamos de volta então Para falar aí Desse intervalo Que acontece 15 de Aú Está perdendo para o time do Paulistinha 1 a 0 Uma bela vitória do time do Paulistinha Com um belo gol Lucão Fernandes O que você espera agora desse segundo tempo E também analise já o primeiro tempo Um bom primeiro tempo Felipe A equipe do 15 Nós podemos ver Que é uma equipe Que trabalha muito bem a bola Até comentei com você Um jeito muito parecido Com a equipe do Paulistinha Uma equipe que não teve tanta pressa Teve assim Qualidade Quando tinha posse de bola Trabalhou Procurou envolver A equipe do Paulistinha Mas se encontrava No setor defensivo Uma equipe Muito bem posicionada Então conseguiu A equipe de São Carlos Neutralizar muito bem Essas tentativas Da equipe do Quisjaú Em contrapartida A equipe de São Carlos também Já tendo a sua classificação Tendo um bom elenco Conhecendo a equipe Do Quisjaú Também se colocou Muito bem dentro do campo Trabalhou muito bem a bola Esperava os momentos Que poderiam surgir Durante a partida Para poder criar A chance de gol Sem dúvida Foi um bom primeiro tempo Agora nesse segundo tempo Você acha que o que? O Paulistinha deve voltar Tocando a bola Ou deve jogar feio Para garantir o resultado? Você percebeu Que no primeiro tempo Foram poucas chances de gol Mas a primeira Que apareceu Para a equipe do Paulistinha Houve ali um Trabalhou muito bem a bola O Mário Willian O Luizão Roubou muito bem a bola Levantou a cabeça Tocou para o Mário Willian Que também rapidinho Encontrou o Tuco livre Que teve tranquilidade Dominou de frente Cortou o zagueiro Escolheu o canto E bateu firme para o gol Agora nós vamos esperar Para o segundo tempo Talvez um jogo Um pouco diferente Porque esse resultado Não interessa em nada Para a equipe do 15 Precisa do resultado Me parece que a equipe Da Pirassununguense Está ganhando o seu jogo E com esse resultado Acaba passando A equipe do 15 Exatamente E a equipe do 15 Precisa acordar agora Para o segundo tempo Tem que se lançar Tem que buscar o resultado E a equipe de São Carlos Tem que ser inteligente Não pode ter pressa Tem que ter paciência Trabalhar muito bem a bola E esperar mais um bom Um bom momento Para poder ampliar O resultado aqui em São Carlos Então está certo A gente volta já já Com o segundo tempo De Paulistinha Um por enquanto 15 Jaú Zero Você está na TV São Carlos Aqui no Canal 7 Você acompanha O Futebol Amador 2013 A segunda divisão Do Campeonato Paulista Com o Paulistinha E a Copa Paulista 2013 Com o São Carlos Futebol Clube Aqui no Canal 7 Pela Quers Imagens Apoio Cultural A Labi Bolsas e Acessórios Está em festa E quem ganha É você Vantagens em descontos E condições de pagamento Julho Dois anos de Labi Bolsas e Acessórios Show de descontos Com novo horário No mês de julho Labi Bolsas e Acessórios Dois anos em São Carlos Rua Miguel Petrone 2401 No América Shopping Mall Esse é o lugar certo Para você De bom gosto Deco Antiquário Peças exclusivas Cristais Prataria Lustres E outras antiguidades Que farão a diferença Deco Antiquário Avenida Trabalhador São Carlense 666 Telefone 3372 2771 Você merece tratamento VIP Venha para o lugar certo Bela VIP Profissionais capacitados Bela VIP Faça mechas E ganhe selante de butox Depilações Com 15% de desconto Bela VIP Um espaço para pessoas VIP Feito você Bela VIP Rua Miguel João 890 Esse Esse é o meu lugar O melhor samba da região Toca da Criola Rua Visconde de Inhauma 660 Comercial Santa Rita Há mais de 23 anos Há mais de 23 anos no Santa Felícia Aqui você encontra toda a parte elétrica e hidráulica Tintas, grafiato, pias e gabinetes, caixas d'água, louças sanitárias, ferramentas, portas, janelas e acessórios Comercial Santa Rita Comercial Santa Rita Variedade em produtos e ótimo atendimento Comercial Santa Rita Rua Sebastião Sampaio Osório 1497 No Santa Felícia Muito bem informado Muito bem informado Notícias Esporte Reportagens A informação em tempo real Os principais acontecimentos da nossa cidade Do Brasil E do mundo Nada igual Nada igual Aqui no Canal 7 TV São Carlos Apoio Farmácia Rosário Há 80 anos ao seu lado Eu quero mandar um forte abraço a todos os nossos parceiros que fazem parte da nossa programação E você que ainda não está conosco, venha fazer parte também Você está na TV São Carlos Vai começar a segunda etapa aqui no estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira Paulistinha vence 1 a 0 E a bola rola para a segunda etapa Lucão, esse segundo tempo Paulistinha Já com a vantagem Vai brigar para manter a vitória Sem dúvida Felipe Agora é Ter tranquilidade Trabalhar a bola Envolver o adversário E esperar o momento certo Para ampliar o placar Sem dúvida Olha só O Rian conseguiu já roubar a bola Para o Luizão Luizão domina Pressionado e marcado Ele conseguiu fazer o passo para o Lucas Cezane O Lucas Cezane está aqui na direita Inverteu a bola O zagueirão afastou Olha só o erro Pode vir o gol do Mário William Gol do Paulistinha Mário William Camisa de número 7 Um erro Da zaga do time do 15 de Jaú Lucão Fernandes Um gol rápido Felipe Uma bola trabalhada pelo setor direito Acabou o cruzamento na área O Ricardo Lopes Quis cabecear Atrasando a bola para o goleiro Que vinha saindo do gol Não foi em sua direção O Mário William rápido Conseguiu chegar antes dele Tocou para o gol 2 a 0 para o Paulistinha Enfim saiu o primeiro gol do Mário William Ele estava sendo cobrado já E agora conseguiu estufar a rede 2 a 0 Dá uma tranquilidade para o time do Paulistinha Lucão É um jogador que Apesar de não estar Não vinha fazendo os gols Felipe Mas se apresentando Fazendo grandes jogos E hoje foi coroado com o seu gol E agora é aguardar O Paulistinha tem que trabalhar a bola Com mais tranquilidade ainda Esperar o momento A equipe do 15 com certeza Vai ter que se atirar em cima do Paulistinha E vai abrir espaço Olha Lucão Não sei se a gente pode dizer assim Mas foram dois erros Do time do 15 de Jaú Que propiciaram Esses gols do time do Paulistinha Apesar do time do Paulistinha Também ter criado Mas quem errou menos no caso Está levando a vitória Nós falamos no início da partida Que eram duas equipes muito parecidas A forma de jogar idênticas E que iam aguardar Esperar Alguma falha Para que o gol ocorresse E aconteceu duas falhas E olha só mais uma vez O Luizão pode bater para o gol Por cima do gol Conclua aí Seu raciocínio Lucão E aí acabou Duas falhas Da equipe do Da equipe do Do 15 de Jaú Primeiro lance Acabou ocasionando o gol A equipe São Carlos Acabou fazendo 1 a 0 Felipe E agora mais uma vez também Uma bola trabalhada Pelo setor direito Acabou levantando bola na área O Ricardo Lopes Achou que podia cabecear Se tivesse acertado a cabeçada Teria ido em direção do goleiro Não teria problema Mas acabou errando Ainda desviou no outro jogador Isso Bem lembrado A bola acabou desviando Por isso que mudou o curso da bola E o Mário William conseguiu chegar E tocar a bola para o fundo da rede Qualidade do Mário William Que estava esperto Então vence 2 a 0 O time do Paulistinha Ele poderia até Ter desistido do lance Porque o Ricardo Lopes Ia cabecear a bola para o goleiro Mas ele foi até o final E acabou sendo coroado com o lance E fez o segundo gol Da equipe do Paulistinha E tiro curto né Nós estamos com 3 minutos agora Quer dizer o gol Foi com 1 minuto de jogo Mais ou menos Vamos lá Felipe Embolossado lá dentro da área 15 de Aú Olha só Afastou mal Por cima do gol Eu me arrisco aqui Até dizer Felipe Deve ser o gol mais rápido Né Dessa segunda etapa Dessa segunda etapa Iniciar um jogo Né Muito rápido Agora bola alçada Lá dentro da área Escanteio Já cobrado Tira A zaga É Continua A equipe do 15 Continua sendo Uma equipe preocupante É uma equipe grande Eu acho que a equipe do Paulistinha Precisa continuar Não quer dizer nada Viu Felipe Sem dúvida Camisa meia dúzia Maicon vai para batir O descanteio Bola alçada lá dentro da área Veio o crudamento Tirou na primeira bola Ficou com o Luan Agora afastou de vez Mario William pode ficar com ela Tentou o domínio Jogou em cima do adversário Ainda vai ficar assim Quem já vai trocando Faz uma boa jogada Vamos trabalhar Tocou para o Igor Tocou para o Igor O Igor domina no meio O time do 15 vai tentando criar Uma oportunidade de gol O Igor estava impedido Isso que ele marcou A equipe do 15 tem que buscar o ataque Precisa do resultado Como nós falamos A equipe do Pirastununga Parece que está vencendo o jogo Acaba passando A equipe do Américo Então começa a ficar complicado Essa segunda e terceira colocação Nessa chave Exatamente O Américo com o 15 de Jaú Vamos se igualando em pontos Porque o Américo estava empatando Até o último momento Que a gente viu o placar E o 15 de Jaú Portanto vai saindo Da zona de classificação Classificam três times Imagina para um time Com toda essa história Que a gente vem trazendo Através de você, Lucão O time do 15 de Jaú Na situação que está A torcida realmente Tem razão em pegar no pé Às vezes, né? Precisa do resultado Acaba ficando difícil Vai ficar três equipes aí Por duas vagas, né, Felipe? Então uma vai ficar de fora E já pensou a equipe do 15 Não conseguir uma classificação Numa chave dessa Pois é Fica muito difícil Rádio e Palmeirinha Já estão praticamente fora, né? Por conta Só tem mais duas rodadas Então Rádio e Palmeirinha A gente estão praticamente fora Mas Como você disse São três times Por duas vagas Fira-sonunguens O Américo O 15 de Jaú Brigando por duas vagas Todos são times de qualidade A gente viu aqui Deram trabalho Para o time do São Carlos Do time do Paulistinha Aqui, o time de São Carlos, né? Mas ainda assim O 15 de Jaú Por toda a sua estrutura Por toda a sua história Tem que brigar Com mais afinco Por essa vaguinha, né, Lucão? Vamos lá, Felipe Olha só O Luan cruzou lá dentro Pode vir o gol Boa defesa do goleiro André Moreto Agora saiu jogando Olha só Vem apertar o Tuco A saída Tá certo o Tuco Apertar a saída de bola Aqui, né, Lucão? Como você estava falando Seria desagradável Uma equipe do potencial Do 15 Ficar fora, né, Felipe? Não conseguir classificar Entre os três, né? Então ficaria muito desagradável Para a equipe de Jaú E mais uma jogada Pelo setor esquerdo E uma cabeçada Que levou muito perigo Para a equipe do Do 15 Sem dúvida O Paulistinha Está jogando bem Está jogando Mostrando vontade Nesse segundo tempo O técnico Gilmar Rodrigues Foi bem no intervalo aí E deu um ânimo Na galera, né, Lucão? O Gilmar Tem informações Que ele pega no pé Ele cobra É um técnico Que tem o respeito Da equipe A equipe ouve muito O Gilmar é um jogador Que se eu não me engano Foi profissional Jogou futebol Tem conhecimento de campo Entendeu? E olha só A bola sobrada Do time do 15 Bela defesa do Alisson Complete seu raciocínio, Lucão É um jogo Enfim Ele tem o comando da equipe Então a equipe joga Respeitando As iniciativas Que o técnico O Gilmar Acaba passando Para eles Sem dúvida Olha só O Tuco brigou Pela bola Sofreu a falta Na verdade Ele deu falta Do Tuco, Lucão É, mas ele já tinha Feito a falta Antes, Felipe Então acertou o juiz Ele faz a falta E depois faz de vítima Então, mas É a primeira impressão Que fica Não é a segunda Sem dúvida Olha só Vem descendo o 15 Pode vir o cruzamento Veio o corte A bola ainda ficou lá Dentro da área Afastou Vermelhinho domina Jogou lá na direita Para o Wesley Pode vir o cruzamento Conseguiu o corte A defesa do Paulistinha Muito bem no jogo A defesa do Paulistinha O Pablo que entrou Ainda assim Não teve gás Para dividir com a zaga E parece que o Juninho Acabou sentindo a perna Caiu no chão, Felipe E poderia vir a alteração Porque o Juninho Já está de pé Desabou de novo Vai jogar a bola Para fora O famoso Play E o Juninho Ou vai ser atendido Ou já vai ser substituído Vamos ver Jogadores do Paulistinha Estão ali no aquecimento O Jumaro já chamou o Robinho Vamos ver O que vai acontecer Com o Juninho Que está caído lá O Maca vai tirar ele de campo Já Ele não sabe Se é aquela famosa Cãibra, Felipe Ou se é algum estiramento Alguma coisa Aí pode complicar Aí já complica Mas a doutora já está entrando lá Vamos ver se ela vai Orientar Continuar Para poder analisar melhor A contusão do atleta Sem dúvida A gente vai chegando A 13 minutinhos de jogo O Paulistinha já vence 2 a 0 O Gilmar aproveita aqui Para chamar Chamou o capitão Para passar algumas orientações Acredito que ele está falando Que o jogo não está ganho Que tem que continuar Com o mesmo ritmo A mesma pegada Porque sabe do poder forte Que tem a equipe do 15 de Jaú Com certeza O Juninho saiu Está sendo atendido Fora do gramado E agora o Paulistinha Vai dar aquele fair play Maroto Devolver a bola Lá no campo defensivo Troca a pasta Defesa do time do 15 Parece que vai ter A substituição mesmo É o Robinho Quem está aí Tem nome Tem nome Tem nome De craque E se apresentou Muito bem Apesar de pouco tempo No último jogo Mas eu gostei Da movimentação Quem sabe Hoje com um pouquinho Mais de tempo Ele consiga Trabalhar melhor a bola Junto com seus companheiros E se apresentar melhor Exatamente Deve sair o Juninho Então quer dizer O time vai para cima Na verdade Olha só Vem chegando o time Do 15 de Jaú O Igor rolou a bola Para o Pablo Ainda sobrou lá dentro Da área O Igor chutou Para fora do gol E parece que o Juninho Quer voltar para o jogo Está dando sinal lá Volta para o campo Agora levanta a placa Não sei o que vai acontecer É verdade Na verdade Quem está saindo É o Mário William E o Juninho Continua no jogo Muito bem dito Para você Muito bem visto Mário William Está saindo Para a entrada do Robinho 18 E o Juninho Continua no jogo Eu não sei Felipe Eu percebo O Juninho Puxando a perna Apesar de Ainda ter mais Substituições Para fazer o técnico Gilmar Mas me parece Que o Juninho Sente a contusão Vamos ver agora Nos próximos Lances Que ele entrar em ação Para a gente poder Analisar melhor O médio volante Da equipe Do Paulistino Sem dúvida Meia espirrada A bola Mas espirrada Mal feita A bola ainda Sobrou para o time Uma chance Mais para o Robinho Porque o Mário William Estava muito bem No jogo Estava bem Olha só O time do 15 Já cobrou Esse canteio Pode vir Cruzamento Lá dentro Da área Veio tiro Para o gol Para fora Como você disse Como você disse O Mário William Estava realmente Bem no jogo A alteração Foi para dar uma chance Então você acha Para o Robinho Mostrar seu futebol A equipe classificada Ganhando Jogando em casa Está muito bem No jogo Eu acredito Que talvez Queira Movimentar Dar uma oportunidade A mais Para o Robinho Que foi um dos atletas Que a equipe De São Carlos A equipe do Paulistino Acabou contratando Para essa fase Depois da parada Que nós tivemos Para a Copa das Confederações Foi uma das contratações Da equipe do Paulistino Sem dúvida O Robinho Domina a bola Ele mesmo Que estava chegando Agora Abonacando a falta A favor do time Do 15 de Jaú Domina a posse De bola Bruno Kelvin E tenta sair jogando Aí no setor De meio campo Com Juninho Vermelho O time do 15 de Jaú Rafael toca Para o Maicon Aqui no setor esquerdo Tentou jogar Lá dentro Com o Igor Ele domina E cai O árbitro Não é nada Segue o jogo Robinho domina Virou para o outro Lado O Luizão Dominou a bola Tem a passagem Do Luan Preferiu prender Agora sim Tocou com o Luan Mais atrás Com o Matheus O Renan Balbe Agora com o Tuco Aqui no setor direito Tem o Rian Pode também jogar Lá dentro da área Ele preferiu partir Para jogar individual Esperou a passagem Do Rian E aí Errou o passe Agora jogou Na velocidade Do Pablo Bem O Renan Balbe Estava esperto Na bola É um bom jogador Já falei para você No outro jogo Ele está sempre ligado No lance Ele está indo Para o lance De novo Olha só o Igor Vem descendo Tentou passar Do zagueiro A bola ainda Ficou ali Dentro da área Renan Balbe De novo Estava lá Esperto Para fazer o corte Maicon Veio a dividida Com o Rian O árbitro Falou que não é nada A bola segue Em jogo Matheus tentou Na primeira Acabou ficando No chão Bola com o Juninho Vermelho É trabalhando A bola Eles não estão Conseguindo chegar Filipe Estão tentando Cavar algumas Algumas faltas Simulando Algumas faltas Para ver se o juiz Acaba pitando Fazendo lance De bola parada Mas o juiz Não está caindo Na deles não Sem dúvida Agora estava impedido E daqui a pouco Vem a última E terceira alteração No time do 15 de Jaú Olha só Vai sair o 11 Rafael Rafael está saindo Para a entrada Do 17 Léo Léo Barbosa O técnico Do Oriva Bueno Está tentando De todas as formas Fazer com que A equipe dele Reaja Mas no campo Nós não estamos Conseguindo ver isso E o time do 15 de Jaú Não está jogando mal Né Lucão Acho que O time do Paulistinha Que está conseguindo Se impor realmente A equipe do 15 Teve dois pecados Capitais Exatamente Dois lances Infelizes Só para completar Aqui Lucão também teve Alteração no time Do Paulistinha O Thiago Silva Não é aquele da seleção Mas é o Thiago Entrou no lugar Do Juninho Como você disse Estava sentindo O Juninho saiu Para a entrada do Thiago Certo? E nesses dois Dois lances Infelizes Da equipe do 15 Foi muito bem Aproveitado Pela equipe De São Carlos Que converteu em gols Por isso Dois a zero Para a equipe De São Carlos Com certeza Vamos dar um abraço Os proprietários Exatamente O Renan Balbe No meu ponto de vista Se fosse uma jogada De meio campo No Michael Ele bateu no Michael Ele bateu direto Sem dúvida Pode cruzar Uma jogada de risco Tem que ter tirado Vem descendo O Rubinho Muito forte Dentro da área Dentro da área Que as chances Uma rodada da primeira fase Movimentar o banco E aí a zaga Atingiu o Luan Falta feia Caratão para o Léo Barbosa Com certeza Pegou por trás E machucou O atleta de São Carlos E vai ter alteração No time do Paulistinha Mas agora Vai esperar Para ver Se o Luan Vai ser Atendido Se ele vai ter condições De voltar para o jogo Talvez não seria Essa a substituição Mas pode passar A ser essa A substituição Me parece Que é o camisa 4 Da equipe Do Paulistinha Lucas Isso Lucas Cezanne Ele mesmo Quem vai sair Vamos ver Se o Luan Vai ter condições Ou se o Lucas Cezanne Mesmo é quem sai Eu acredito Que seja para movimentar Porque o Lucas Cezanne Está muito bem no jogo Né Felipe A defesa do Paulistinha Está sólida Às vezes pode ser arriscado Colocar uma Fazer uma alteração Dessa Mas eu acredito Que o Teco Gilmar Conheça seus atletas Não estaria colocando em risco Porque sabe Da força da equipe De Jaú Não iria colocar Um atleta Se não tivesse Total confiança Numa substituição Principalmente Mexendo no setor defensivo Sem dúvida Marcos Elias Ainda está ali Esperando a confirmação Para ver quem sai O Luan saiu mancando Pode ser que a alteração Seja revista Pelo técnico Gilmar Rodrigues Olha o próprio Lucas Cezanne Que ajeita a bola Para ali E vai levar cartão Olha lá Cartão Para o Lucas Cezanne Segundo árbitro Por Cera Eu estou para dizer Para dizer para você Que esse cartão Foi um migué do juiz Eu acho que ele queria O cartão Ele queria o cartão Então foi o migué Do próprio Lucas Cezanne Dois cartões aí É quase que o Luizão Se aproveita aí E faz o gol Renan Balbi domina Tocou curto ali Para o Robinho De novo no Renan Balbi Ele segura E acabou perdendo a bola Olha o contra-ataque Do time do 15 E de Jaú Lucas Cezanne Na zaga Lucas Cezanne Tabelou com o Rian Agora é falta Falta Em cima do Matheus E se confirma a alteração Lucas Cezanne Número 4 Zagueiro É quem vai saindo Deixando A equipe do Paulistinha Para a entrada Do Marcos Elias Camisa 33 Luan Voltou para o jogo É isso mesmo Não foi uma Uma contusão mais séria E eu acredito Que seja uma substituição Para aquilo que eu já falei Para você Para movimentar o banco O campeonato é longo E o Gilmar Precisa Vai ter que contar Com todos os seus atletas Pois é É bom que Além de movimentar o banco Ele dá esse ânimo no banco Também descansa aí Seus Seus atletas Nesses que estão saindo Domina a posse de bola O time do 15 Jaú Me parece que Pelo posicionamento Felipe Me parece que Trocou o posicionamento Do setor defensivo Da equipe do Paulistinha Estou vendo o Renan Balbi Mais como zagueiro Pode ser Porque o Juninho também saiu O Renan Balbi Deve ter voltado aí Para compor a defesa Com a saída do Lucas Cezanne Domina a posse de bola O 15 Me parece que está mais No meio campo Isso O Marcos Elias Entrou agora Realmente O Renan Balbi Está um pouco mais a defesa E o Marcos Elias Está cobrindo mais O meio campo Tuco tentou ganhar a bola Mas foi bem o volante Ele do 15 Jaú Inverteu Lá no setor esquerdo O Pablo domina Tiago Silva Está em cima dele Bem no bote Ali o Tiago E jogou para esse canteio O Pablo faz o passe Curto De novo para ele Cruzamento lá dentro da área A zaga afastou O Juizão atrapalhou A bola ficou com o 15 O Pablo pode fazer o tiro De longe Passou perto Assustou o goleiro Alisson O Juiz atrapalhou a equipe Do Paulistinha Mas ajudou a equipe Do 15 De Jaú Exatamente Ajudou a equipe Do 15 De Jaú Que acabou ficando Com a posse de bola Chute forte Agora de fora da arma O goleiro Estava nela Estava nela Estava nela Estava nela Estava no goleiro Um forte abraço Com a posse de bola Do 15 de Jaú Um belo goleiro Bateu forte Que seria um grande Dentro do jogo Vamos lá Do 15 de Jaú Mais uma Trabalhando a bola Eu acabe Do 15 de Jaú A equipe do 15 de Jaú Tem que tomar cuidado Dentro do 15 de Jaú Com o pessoal do 15 de Jaú Brincadeira Coloca o time do Américo Verde calção branco Tem peso Por trás dessa Dessa cor Dessa camisa Existe um nome Que se chama 15 de Jaú Sem dúvida E os jogadores Estão honrando O time do 15 de Jaú Muito bem 2x0 Todo mundo já dava Como certa Vitória do Paulistinha E eles buscaram O Paulistinha Se eu falava para você Que estava mal Jogou mal Que deu chance Não Mas deveria ter ficado Com a posse de bola É a questão da concentração A gente falava Ficar com posse de bola Trabalhar um pouco A bola no setor defensivo Não ter pressa De ir para o ataque Porque isso O tempo vai passando Vai desestabilizando A equipe adversária E não foi isso Que ela fez Ela acabou se lançando Ao ataque Ficou aquele jogo Brigado Que não era interessante Para a equipe do Paulistinha Porque já tinha o resultado Ela tinha que provocar Os ânimos da equipe do 15 Ficando de posse de bola Com certeza Agora Falta a marcada A favor do time do Paulistinha A pequena torcida Do time do 15 de Jaú Presente aqui no Luizão Comemora bastante O resultado Não é Lucão? Comemora Porque Principalmente pelas circunstâncias Do jogo Jogando fora de casa A equipe de São Carlos Estava vencendo Por 2x0 Era absoluta No jogo E de repente A equipe de lá Acaba fazendo Dois gols A torcida Tem que ficar feliz Porque viu o esforço Dos seus atletas A aplicação Dentro do campo Para conseguir Esse empate Até o momento Agora a bola Deu vantagem Para o time do Paulistinha Duas bolas em campo Agora sim Foi tirada Uma bola só Vem descendo O Robinho Tem a opção Do Luizão Se atrapalhou Com a bola Possibilitou Contra-ataque Para o time do 15 Falta marcada O cartão amarelo Para o Robinho Não entrou bem O Robinho Não conseguiu Fazer a jogada Acabou segurando O atleta Da equipe Do Jaú E acabou tomando Cartão amarelo Merecida a meta Informações Do Marco Serra Do que o Américo Já está se classificando Com esse resultado Está vencendo lá Agora o cartão amarelo Mais uma vez A boa equipe Do Américo É bom a gente lembrar Que foi uma equipe Que jogou aqui Contra a equipe Do Paulistinha De igual para igual De igual para igual E criou em mim Uma grande expectativa Naquela equipe De Américo Com certeza O time do 15 Já ouvem descendo Impedimento marcado Nesse fim de jogo Estamos chegando Aos 43 minutos E 30 segundos Rapaz O jogo aportou No finalzinho Aqui para o Paulistinha O time do 15 Já ouvem Está animado Mas como você diz Tudo indica Tudo indica Que o time do Paulistinha Conquistou a vitória Mas futebol É futebol Futebol hein Lucão Futebol é futebol Futebol é futebol E faltam alguns minutos Aí Felipe Tudo pode acontecer Mas já é um grande resultado Para a equipe do 15 Já ouvem do 15 Já ouvem do 15 Já ouvem do 15 Até que eu diria Agora a bola Estão terminando o 15 Estão terminando os jogos Estão terminando os jogos né Felipe E agora Precisa as equipes Que acabam buscando os resultados Lucão Fernandes 5 minutos de acréscimo Tudo pode acontecer hein Lucão Tudo pode acontecer Nós estamos aqui com 45 Agora nós vamos ter mais 5 minutos Em 5 minutos Muitas coisas podem acontecer Felipe Espero que favorável a nós né Sem dúvida O árbitro mandou voltar ali A cobrança da falta Vindo o Paulistinha Até que está se lançando O ataque Olha só Vem dominar a posse de bolo Tuco Lá no setor esquerdo Ele pode criar Tem o Luan Para tocar mais atrás Ele prefere jogar no individual Tentou passar Não conseguiu Agora veio a dividida do Luan E a bola acabou ficando na lateral Para o time do Paulistinha Luan domina Jogou no Robinho Para o Renan Balbo De novo no Robinho Ele domina Tem opções Jogou no meio para o Marcos Elias De novo no Renan Balbo Ele pode bater Bem no corte Hoje Esse Camisa 18 aí Do time do Do que já O Pablo está Está se superando hein Tá Ele está Entrou no setor de atleta Que está ajudando No setor defensivo também Felipe Olha só A bola assada lá na área A zaga afastou Vem o Rian Tirou do primeiro Tirou do segundo E marcou a falta Vamos ver Quem sabe agora De bola parada No bico da área aqui É uma chance boa Viu Felipe E o Luan já marcou dois Daí né É Daí cabe muito bem Para o Luan Ele está no jogo Ele está no jogo ainda Luan Já chegou ali Falou que quer bater Luan Camisa Meia 12 Aí do time do Paulistinha Partilheiro das bolas Paradas Já fez dois golaços De falta Que ajudaram bastante Inclusive No time do Paulistinha E se marcar agora Pode ser o gol Da vitória Pode ser o gol Da vitória Porque nós já estamos Praticamente já encerrando O tempo já está Se esgotando E ele que estava vibrante Desde o início da partida Partiu Quem foi para a bola Foi o Robinho Não foi o Luan Bateu Desvio da zaga Se o Luizão Conseguisse raspar Essa bola Felipe Era gol Sem dúvida Foi uma grande jogada Do time do Paulistinha A bola usada Lá dentro da área A zaga do 15 Afastou O Robinho tem a opção De tocar para o Luan Ou jogar para a área E o cruzamento Lá dentro da área Vem o desvio Do Luizão para fora A gente vai chegando A 47 minutos Ainda temos 3 minutos De jogo E que sufoco Nesse fim de jogo Tanto para um lado Quanto para o outro Né Lucão É agora Se bem que sim Esse empate agora Parece que interessa Muito para o 15 Né Felipe Sem dúvida Sem dúvida Muito melhor do que uma derrota O empate fora de casa É E não vai querer se arriscar Tanto agora Porque se perder Acaba se complicando de novo Com certeza Olha a bola jogada Mais uma vez Para o Pablo Ele está no dia inspirado Hoje o Pablo Marcou 2 Ele domina Fez o cruzamento Mas errou o cruzamento E a bola sobrou Para o Robinho Mais uma vez O 15 Domina Maicon Para o Pablo Bem o Thiago Silva Defensivo É lateral É lateral O jogo O jogo só Robinho tenta o domínio Veio o corte Do Ricardo Lopes De tanto chutão Já está faltando Até bola em campo Thiago Silva Cobrou o lateral Cobrou o lateral Na frente A bola ainda ficou Com 15 Olha o Pablo Veio a dividida Do Renan Ball E aí sim Fez o corte Jogou mais atrás E agora Acaba o jogo E os jogadores Do 15 Comemoram Em muito empate A gente volta já já Com as considerações Finais Do Lucão Fernandes Aqui no canal 7 Você acompanha O Futebol Amador 2013 A segunda divisão Do Campeonato Paulista Com o Paulistinha E a Copa Paulista 2013 Com o São Carlos Futebol Clube Aqui no canal 7 Pela Quers Imagens Apoio Cultural Variedade em carnes Amplo espaço Congelados Massas Espetinhos Linguiças Carnes nobres E aos finais de semana Maionese Farofa E muito mais Como os deliciosos assados Que farão sua mesa Ficar ainda mais especial E no Parque Fair Temos a boutique da carne Com muita praticidade E os deliciosos assados Aos finais de semana Casa de Carnes Santa Paula Mantovani A verdadeira massa caseira Venha provar essas delícias Ou leve para casa Mantovani Massas caseiras Rua Miquel Petrone Vinte e quatro Vinte e quatro zero No América Shopping Mall Eu quero mandar um forte abraço A todos os nossos parceiros Que fazem parte da nossa programação E você que ainda não está conosco Venha fazer parte também Você está na TV São Carlos Estamos de volta então Nesse finalzinho de jogo Paulistinha acabou sofrendo O empate Dois a dois Bom para o 15 de Jaú E não tão ruim Para o time do Paulistinha Lucão Fernandes O que você achou desse empate Dá para a galerinha Aí jovem No time do Paulistinha Aprender né Acabou iniciando o segundo tempo O resultado favorável A equipe do Paulistinha E não soube ter o controle Do jogo Felipe Deveria ter ficado Com a posse de bola Trabalhar a bola De um lado para o outro Ficar com a bola Envolver o adversário Tinha o resultado a seu favor Estava se apresentando muito bem Mas esqueceu Que estava enfrentando Uma equipe de nome Uma equipe forte Uma camisa Que tem nome Que é a equipe do 15 de Jaú Que em nenhum momento Desistiu do jogo Continuou vindo para cima Com paciência Acabou tendo a oportunidade De fazer o primeiro gol Fez um gol E eu falava para você Que se fizesse um gol O jogo ficaria complicado E acabou ficando complicado E veio para cima Sabendo que o resultado De empate Com um ponto Que pudesse levar De São Carlos Talvez daria até A classificação para eles E foi o que fez Fez 2x1 Veio para cima E conseguiu o empate Sem dúvida E aí é nessas horas Que a camisa pesa Realmente o 15 de Jaú Não desistiu da partida Mas Lucão Vou te perguntar Agora para a segunda fase O time do Paulistinha Só volta a jogar em casa Na segunda fase Você acha que tem corpo Para ir para frente? Tem corpo Acho que tem um bom técnico Não é para abalar Esse resultado Afinal de contas Também não perdeu Empatou e enfrentou Uma grande equipe Então não pode Deixar de forma alguma Um resultado desse Abalar a equipe O treinador Acabou fazendo Algumas substituições Que julgou necessárias Porque precisa Também movimentar o banco Colocar esses atletas Em ações Porque o campeonato É longo E durante o campeonato Pode acabar precisando Desses atletas Porque o que nós vimos Foi algumas substituições Técnicas Que ele acabou fazendo Para poder movimentar o banco Sem dúvida Então está certo A gente volta na próxima fase Da segunda divisão De profissionais Do Estado de São Paulo Um Paulistinha Um grupo definido Até lá Você está na TV São Carlos Aqui no canal 7 Você acompanha O Futebol Amador 2013 A segunda divisão Do campeonato paulista Com o Paulistinha E a Copa Paulista 2013 Com o São Carlos Futebol Clube Aqui no canal 7 Pela Quers Imagens Continue ligado Na nossa programação Aqui no canal 7 Ou 99 Esse Esse é meu lugar O melhor samba da região Toca da Criola Rua Visconde de Inhauma 660 Cervejaria Kirchner Vem aprovar Nossas cervejas Artesanais especiais São mais de 7 tipos De cervejas Aproveite As deliciosas porções Lanches frios E sobremesas especiais E toda quarta-feira Chope Kirchner em dobro Cervejaria Kirchner Leve também para a sua casa Chope Kirchner Cervejaria Kirchner Rua Júlio Fagá 194 Esquina com Miguel Petrone No Santa Paula Muito, 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 muito econômico Muito, muito, muito gostoso Muito, muito, muito saudável Muito, muito, muito saboroso Muito, 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 muito moderno Muito, muito, muito prático Muito, muito, muito fácil Chore em gosto Muito, muito, muito bom Cuide da saúde de seu veículo Sankar Um novo conceito em elétrica automotiva Tudo em um só lugar Autoelétrico Injeção eletrônica Som Alarme Travas Máquina de vidro Baterias e acessórios Sankar Especializada em painéis Velocímetros e tacógrafos Amplo espaço com atendimento diferenciado Sankar Um novo conceito em elétrica automotiva Rua Miguel Petrone 2101 Ou ligue 3372 8600 Música Eu quero mandar um forte abraço A todos os nossos parceiros Que fazem parte da nossa programação E você que ainda não está conosco Venha fazer parte também Música 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 Música